E aí E aí Eu tenho umas pressas Que você não tem noção Tá chegando uns amigos não, sabe? Que dá pra assistir com a gente, Saul Amor, enquanto eles não chegam, vamos pra academia Fui, tira o cochino É cansado, minha gente, Saul Me acorda, amor, sete horas da noite Sete horas da noite, corre, corre, gente Sete horas da noite Não, tem alguma coisa errada Cadê a lua? Meu Deus, um sorro É um apocalipse, Saul Isso é um apocalipse, o sol ficou Gente, como assim? Eu jamais caminharia sete horas da noite de Mossoró Escurecer Mossoró de cinco horas da tarde Todo mundo tá com a DMK no modo assalto, bichinha Ai, eu tô me sentindo livre Filma, amor, filma E aí, você vai me mostrar mais um nés pra ti Gente, é vinda a todo mundo Todo mundo vai vestir, sai da cabeça Ai, meu Deus Ai, meu Deus Uma vergonha E aí, você vai me mostrar mais um nés pra mim E aí, você vai me mostrar mais um nés pra mim Descansada Vou cancelado Remarcado Perdeu um dia Da viagem Descansada Amorvada Ai, você fez um bronze Foi Amorvada E aí Amorvada Amorvada Obrigado.